Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo, Deus está cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo teus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Deus, não dá pra gente uma prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Não é hora de você parar Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer No tempo certo, Deus está cuidando Cuidando, cuidando, cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo teus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Deus, não dá pra gente uma prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Viverás pra ver o que Deus irá fazer O que Deus irá fazer Teu amanhã será melhor que hoje Vamos lá, tudo bem Eu entendo teus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Deus, não dá pra gente uma prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje Teu amanhã será melhor que hoje